Oi pessoal, aqui é Adelita da Adelita Monteiro Live e hoje eu estou aqui para falar de perca de peso. Como vocês podem perder peso rapidamente e eficientemente? E também porque muitas vezes a gente tenta perder peso e não consegue? Eu trabalho com empresários e também com líderes corporativos, ajudando-os a perder peso e reprogramando as mentes deles para que eles possam se manter saudáveis e no peso ideal. Eu também sou campeã de Jiu Jitsu Mundial 4 vezes, eu sou coach de mindset e palestrante internacional. Mas hoje eu estou aqui para falar de como você pode perder peso. Vamos ver? Vocês sabiam que o ser humano tem quatro partes? Isso mesmo, quatro partes. Conheçam as suas partes e você conhecerá ao universo e aos deuses. Bom, de volta aqui. Quatro partes. Parte física. Parte física é a parte do corpo. A maioria dos programas de perca de peso, nutricionais e de exercícios, eles sempre focam somente na parte física. Por isso que as pessoas não conseguem alcançar seus objetivos. Porque somos muito mais complexos do que só a parte física, não é mesmo? A parte intelectual. A parte intelectual. A parte intelectual é a parte dos seus pensamentos, a parte da sua mente. Imagina usar o poder da sua mente para poder alcançar os seus objetivos. Bom, emocionalmente, as emoções, os sentimentos, muitas vezes nós sabotamos as nossas dietas. Por quê? Devido às ansiedades, aos medos, não é mesmo? Que acabamos comendo sem ter fome por causa, devido às emoções, a não saber lidar, não é mesmo? E processar as emoções. Espiritualmente. A parte do espírito, não é mesmo? Como que o espírito da gente influencia, não é mesmo? A nossa alimentação, a nossa nutrição, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, não é verdade? Então, se a gente não trabalhar todas essas formas como um todo, fica difícil realmente a pessoa alcançar os objetivos. Fisicamente e conscientemente, nós estamos cansados de saber que temos que fazer mais exercícios, que temos que comer de uma maneira melhor, mais saudável e temos que ser consistentes, pois é. Mas muitas vezes, sabendo disso conscientemente, subconscientemente, o que acontece? Acabamos sabotando os nossos próprios objetivos. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem aprender mais, por favor, se inscrevam no canal. Deixem algum comentário se houver alguma pergunta. E não esqueçam de curtir o vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima.